Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo. E pra você não perder nada, já se inscreve e deixa o like que ajuda muito no crescimento desse canal. E no vídeo de hoje eu vou dizer um pouquinho do que esperar aí para 2021 no canal do Paraíso dos Livros, o que continua, o que muda e as minhas expectativas e projetos aí para o próximo ano. Uma das primeiras coisas que vai mudar no próximo ano é que eu não farei uma meta literária para 2021. Como vocês viram aqui no canal, esse ano eu comprei muitos livros e eu também li um número razoável de livros, mas poucos livros que estavam de fato na minha meta literária. E como eu percebi que isso não deu muito certo esse ano, então eu quero tentar algo novo, algo diferente, que eu não tenha feito ainda, como por exemplo, determinar um número de livros por mês. Então provavelmente aí em 2021 eu quero ter esse contato mais direto com vocês, sempre mostrando em todos os meses as minhas leituras. Outra coisa que eu pretendo fazer em 2021 é fazer alguns projetos aqui no canal do Paraíso dos Livros. Como vocês viram, eu comprei várias séries aí ao longo do ano e também livros de autores específicos, como a Agatha Christie, que são esses livrinhos que estão aqui, Sarah J. Maas, que é o Trono de Vidro. E aqui também o Box do Harry Potter, que é outra série que eu estou devendo aí pra vocês. Entre várias outras que eu também adquiri aqui. Então, o próximo ano eu quero muito fazer esses projetos aí de livros e séries, mostrando tudo aqui no canal, livro a livro, pra vocês. Outra coisa que eu estou querendo muito fazer aqui no canal é um projeto de clássicos, leitura de livros que estão aí há muito tempo nas livrarias e que fazem toda a diferença aí pro mundo. Então eu já organizei alguns títulos aqui na minha estante e em breve eu vou trazer aqui pra vocês. Outra coisa que eu pretendo dar continuidade aí no próximo ano é dar andamento nas três playlists das Crônicas dos Caçadores de Sombra, da Cassandra Clare, a playlist do Sidney Sheldon e a playlist Marvel Heróis e Vilões, que agora eu já estou aqui com metade da coleção pra dar andamento nessas leituras e colocar tudo aqui no canal pra vocês. Algo que eu pretendo continuar aqui no canal é a leitura de livros nacionais. Pra quem não sabe, ou se você já acompanha aqui no canal, eu sou escritora do livro Faces do Destino, O Mistério da Origem, eu também sou uma escritora brasileira e dou muito valor aos meus parceiros aí nessa jornada. Então se você é um escritor nacional e quiser entrar em contato comigo e apresentar o seu livro, será um grande prazer trazer as informações e resenha aqui no meu canal. Para você que é um leitor de livros da Darkside, esse ano eu também comprei muitos livrinhos da editora, então em breve terá muitas leituras e resenhas aqui dos livros da Darkside. E eu também estou pensando em fazer especiais desses livros e mostrar aí edição por edição. Se vocês gostarem da ideia, deixa aqui nos comentários. Bom, com muitos livros adquiridos, outra coisa que eu quero muito fazer para vocês é uma parte 3 dos livros da minha estante, fazer um tour por ela e mostrar todos os livros. Eu já estou com essa ideia há algum tempo na minha mente e eu espero aí em 2021 concretizar e mostrar esse tour aí com os novos livrinhos que foram adquiridos em 2020. Bom, leitores, e essas são algumas das minhas ideias que eu estou planejando aí para o próximo ano, para 2021. Caso surjam novas ideias e coisas aí ao longo do ano, com certeza eu vou voltar aqui no canal e falar para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse projeto. Se você tiver alguma ideia, alguma sugestão para mim, eu ficarei muito feliz. Coloca aqui nos comentários para a gente conversar e discutir opiniões. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!